Eu tenho uma semente para compartilhar com você, esse vento não vai te derrubar, esse vento não vai te parar. O Salmo 92, no verso 12, diz que o justo florescerá como a palmeira. Perceba que o salmista aqui está nos comparando com uma palmeira e a palmeira sem dúvida é algo extremamente interessante, porque a palmeira ela carrega em si duas características que fazem dela ao mesmo tempo uma árvore bem peculiar e uma árvore muito poderosa, porque toda palmeira possui na sua composição um alto grau de resistência e um alto grau de flexibilidade. Sendo assim, quando os fortes ventos batem com toda a sua força contra a palmeira, a palmeira não é derrubada, a palmeira não é arrancada, a palmeira não se quebra. Sabe por quê? Porque a palmeira possui tanto a resistência quanto a flexibilidade necessária para suportar todo tipo de vento. Palmeira que a palmeira consegue suportar, consegue resistir ventos fortíssimos sem se deixar ser destruída. Talvez você esteja hoje vivendo uma fase de fortes ventos sobre a sua vida. E o vento tem batido tão forte que tem jogado você de um lado para o outro. E a vontade que dá é parar. A vontade que dá é desistir. A vontade que dá é largar tudo. Só você sabe como está sendo difícil passar por essa ventania. Só você sabe como está sendo difícil suportar esse vendaval. Mas eu digo para você hoje, em Deus, em Deus nós somos como a palmeira. E a palmeira ela foi preparada para suportar os fortes ventos. A palmeira ela pode até balançar com o forte vento, mas ela não é derrubada pelo forte vento. Ei, o propósito do Senhor é fazer você prosperar, você florescer como a palmeira. Então não desista, não pare, não largue tudo porque o Senhor vai fazer você florescer como a palmeira. Fique sabendo que esse vento aí, ele pode até tentar, mas ele não vai te derrubar em nome do Senhor Jesus. Receba essa semente no seu coração e fique em paz.